Para prevenir e capacitar sobre os riscos de decorrentes de afogamento na nossa região, o Corpo de Bombeiros participa de uma semana de treinamentos em Governador Valadares. A atividade faz parte de um evento realizado em toda a América Latina. Alessandra Garcia e o Flávio Mota acompanharam a atividade e trouxeram a reportagem. Na hora do desespero de um afogamento, tentar manter a calma associada ao conhecimento do que fazer pode salvar a vida tanto de quem se afoga, quanto de quem busca ajudar. Técnicas como essa que qualquer pessoa pode fazer ou mesmo específicas, feitas pelos bombeiros, foram simuladas pelos militares. O treinamento integra o cronograma da sétima edição da Semana Latino-Americana de Prevenção a Afogamentos. Uma semana toda com atividades que a gente faz, a gente está fazendo palestras em escola, atividade aqui de simulação, mostrando como é o salvamento que o bombeiro faz, que uma pessoa comum faz. A gente vai ter atividade com criança, então várias atividades, entrega de folder em alguns locais, então realmente para a gente poder conscientizar as pessoas dos perigos e como fazer a prevenção para não ter casos de afogamento. De acordo com a Sobrasa, 17 brasileiros morrem por dia vítimas de afogamento. Nesse total, 53% acontecem em piscinas. Quando o assunto é criança, o índice é ainda mais assustador. É a principal causa de morte entre o público de 1 a 9 anos. Antes que chegue o verão, que as pessoas comecem a procurar praias, rios e lagos, a gente começa já a fazer essa atividade de prevenção, de conscientizar os adultos e também as crianças, a própria criança se conscientizar e os adultos trazer atenção maior no cuidado com os nossos pequenos. Em Minas Gerais, foram 267 ocorrências de janeiro até setembro, segundo o Corpo de Bombeiros. A onda de calor extremo nas últimas semanas fez com que mais pessoas buscassem se refrescar em cursos d'águas e piscinas. Lucas Santos, de 21 anos, e Atos Teixeira, de 19, se afogaram no último fim de semana quando se banhavam em um rio e cachoeira nas cidades de Santana do Manhuaçu e Aimorés. O tenente do Corpo de Bombeiros alerta para a importância de aproveitar o lazer, mas com a segurança em primeiro lugar. Se ela viu a pessoa afogando e está muito longe da margem, o que ela não deve fazer é pular e tentar ajudar, porque ela pode virar mais uma vítima. O que ela pode fazer? O que ela deve fazer é ligar para o Corpo de Bombeiros e correr e buscar algum material, alguma corda, alguma coisa que a vítima consiga flutuar e consiga jogar para ela. Mas ela não deve pular na água.